Quantos aqui poderiam começar a gostar mais de si mesmos? Falando sério, quantos aqui reconhecem que você pode ter uma má atitude quanto a si mesmo e precisa subir mais alto nos sentimentos quanto a si mesmo? Certo. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes que Deus me deu para ensinar as pessoas. E quero começar lendo um pouquinho deste livro de uma mulher chamada Joyce Meyer, cujo nome do livro é Como ser bem sucedido, sendo você mesmo.